E viemos conversar com a entidade, com a instituição, sobre a regulamentação da lei 13.935 que institui os psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino, municipais e estaduais. Este é o primeiro momento de tantas outras reuniões que teremos com outras instituições para efetivamente conseguirmos instituir essa regulamentação. Queremos registrar a importância desse encontro, dessa reunião, que possibilita então uma conversa no sentido da capilaridade nos municípios, da importância da regulamentação dessa lei, que vai contribuir decisivamente para um processo de aprendizagem mais seguro, mais inclusivo, e que possibilita então também uma relação mais próxima com as famílias, com o território. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma